É galera, vamos levar cliente ali na Baixa do Bonfim Pra você que não é inscrito no canal, se inscreva Pra você que tá chegando agora, se inscreva também, mano É, estamos indo lá na Baixa do Bonfim levar cliente aqui E... Correria, mano Melhor caminho é esse Será que é o melhor caminho? Às vezes eu me pergunto Fascada laranjada Pelo menos chegou aqui na frente Ah galera, vou filmar hoje aí pra vocês A corrida até a Baixa do Bonfim Que fica aqui na região do Bonfim Sabe onde é a igreja do Bonfim ali, mano? É, mais ou menos ali perto, né? Pra lá que vai Libera aí Bota pra andar Opa, milagre A sinaleira tá aberta aqui, galera Pra gente Ah, fui falar, ó Amarelou Só fui falar, galera Amarelou a Sinaleira Não, por aqui é melhor Por aqui é melhor Não é perto da igreja do Bonfim? Não, pode ir na praça Então, por aqui é melhor Tá certo Onde eu vi é um carro descarregando a cerveja Na Baixa do Bonfim Ó, fechou ali na frente Aqui é o corre de mototaxi, pessoal É rápida, agilidade, né? Agilidade Verdade Vou aproveitar, galera É o jeito Horrível, né? Aí, galera Mandar um salve pra galera aqui Que curtiu aí no último vídeo Fernando Alves Luciano Alves Manuel É... Irionan Massa Artesanal Andres O tal do Bill Do Billy, né? Biel Biel Will Lobo É... Qualquer jeito Também comentou aqui Rafael Narciso Luciano aí Um salve pra todos vocês aí Que comentaram aqui no último vídeo Aproveitar ali o sal A oportunidade E mandar um salve pra galera, né, mano? Galera que tá sempre aqui no canal Dando moral A gente vai dar moral Quem tem moral, né, mano? É isso aí Aqui, galera Largo de Roma Falando pra galera Que aqui é o Largo de Roma Igreja Irmã Dulce Aí, ó Igreja Irmã Dulce Aqui é o Hospital da Irmã Dulce E aqui é a UPA Da Cidade Baixa Aí, ó 24 horas UPA Santo Antônio Hã? Não, aqui é o Gravo e Coloco no YouTube Aqui é o Gravado Mas a galera tá ligada aí Aqui é o Hospital Irmã Dulce E vamos subindo aqui, pessoal Galera, aqui virou... Aqui virou mão única, pessoal Porque a região ali que poderia... Aqui é o Sinai, Denezeiro É... A rua que entrava, né? No caso, quem viesse na mão de lá, né? A rua fecharam ali Então não tem mais acesso E aqui é o pessoal que tá indo tomar vacina, é? A fila da vacina aí, ó No quartel Daqui do Denezeiro Aí A fila gigantesca aí O pessoal na fila Hã? Tô filmando aqui tudo É... É... Gravando tudo Que tem direito Olha lá, galera Lá em frente Já vimos A Igreja do Bom Fim E colocaram Quebra-mola aqui, ó E agora Procurar esse bendito Carro carregando Carro descarregando, né? Eu também não Vamos ver ali pra frente Pronto, tranquilo Pronto Se não abriu Ó, galera Colocaram isso aqui Eu nem sabia Que tinha colocado isso aqui, mano Ó, aí, galera Ó, que massa Eu deixei aqui no ponto Pronto É Valeu, amada Deus abençoe, viu? Amém Aí, galera Vou passar ali por dentro Pessoal Vou fazer algo diferente Aqui pra vocês Sério, pai Se descida aí Aqui, vou entrar aqui, ó Fazer o retorno aqui Ó, colocaram outro Quebra-mola aqui Aí, galera Igreja Ali em cima Aqui é a praça Aqui, ó Fazendo irrigação Ali da praça Muito top, mano Ó, área de lazer Pras crianças Tá vazio, galera Por causa da situação Que nós estamos Mas olha isso Bem top, né, mano? Trazer minha sobrinha Que ela tocar Aterrou aí Subindo, escalando Essa parede aí, ó Então é isso, pessoal A correria do mototáxi Salve, mano Bom trabalho Deus abençoe Vamos lá Vamos retornar agora Pra calçada, pessoal Como eu disse, galera Ali tá interditado, né Por Que Está reformando E a gente vai ver Por onde a gente vai Aqui agora Se eu vou pegar A roda de dentro Pra poder chegar Lá na calçada Tô aproveitando Pra fazer o teste Aqui no cartão de memória Comprei um De 32GB Agora Pra botar Na outra GoPro Na Hero 7 E O outro De 64 Eu vou colocar Na outra câmera Que tá chegando Aí pro canal Então Já tô fazendo Já Esse Desembolo Pra poder Ficar já De boa Outra coisa Que eu queria saber Galera Por lá Tá engarrafado Por aqui também Outra coisa Que eu queria saber Galera Se o ferro Tá funcionando Hoje A galera Falou Que estaria Fechado Mas Eu tô vendo Tudo engarrafado Assim Pessoal Até que Tá tendo Movimento No ferro Porque isso aqui Só acontece Geralmente Quando o ferro Tá funcionando E é isso Que eu tô Pensativo Será que o ferro Tá funcionando A gente A gente Só vai saber Quando A gente Passar lá Com o cliente Não deu pra passar A gente Para Deixa o buzô Adiantar E aí Continua Né mano Tive que Vim por fora Tomar cuidado Aqui Que a galera Às vezes Atravessa Passa aqui A Precisa não Precisa não Valeu Valeu Obrigado Só os carretal Mano Você é doido Eles rodam Tudo Passando Do lado Assim Dois Sustão Já tomei Fica Ligado Aqui Galera Porque A galera Costuma Passar Entre Os Carros E aí Você tá Passando Aqui E aí Vem Alguém E acaba Passando Entre os Carros E você Acaba Pegando Então Tem que Ficar Ligado Não Quero Tomar Aqui Por exemplo Se dá Pra passar Acho que Dá sim Ó Sinal Tá aberto Ainda Obrigado Tem um freio bom Então a gente Utiliza Né Mano Ó Galera O O jipezinho Ali com Né Sandscope Aquele negócio Pode vir Pode vir Pode vir Vem Ó Pra entrar Em rio Vocês viram O jipezinho Top Dá pra passar Até 10 segundos Atrás Então por cá Aqui Rapaz Que onda Eu começo De rua Até isso aí Galera Muito obrigado A você Que assistiu O vídeo Até aqui Deixe seu like Compartilha Esse vídeo Pra chegar Ao máximo De pessoas Valeu Tchau Tchau É nóis Trinca Tchau